Pessoal, aqui Lady Luck mais uma vez convosco. No fim de mais um dia, o iPhone foi entregue ao Guilherme, que me encontrou perto do Planetário. Hoje é o terceiro dia em Lisboa. Fomos à televisão, fomos à rádio, fizemos os line-downs, tivemos com os fundadores, demos a conhecer os fundadores. Gostei muito de ter estado cá. Não sei se amanhã me apetece continuar aqui ou se partirei para outro sítio. Estou a andar de carro neste momento, ainda não sabemos bem para onde. E é isso, queria-vos desejar-me uma boa noite. Preparem-se que amanhã há mais um dia. Entrem em contato convosco para vos dar a palavra paz e a minha localização. E conto convosco para o dia de amanhã. Beijo.